Sr. Presidente, Srs. Deputados, na sequência já do debate que é ocorrido, penso que será legítimo tirar a relação de que há uma concordância, digamos, pelo menos à volta do princípio, sem prejuízo de podermos ter alguns de nós divergências do ponto de vista de abordagem conceptual relativamente à questão em concreto, mas a iniciativa legislativa em causa é, na nossa perspectiva, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, um passo importante a considerar face àquilo que se pretende que é uma maior transparência nas sociedades. A presente proposta de lei, como disse, tem um enfoque muito especial na transparência e facilitar, este é um dos pontos, a identificação dos acionistas das sociedades escutadas e um inerente interesse na simplificação dos exercícios dos direitos dos acionistas, com uma necessária transmissão de informação é um dos pontos, bem como aumentar as regras de transparência relativas aos investidores institucionais, gestores de ativos e consultores em matéria de votação, reforçar o controle acionista sobre a política remuneratória, como já aqui foi referenciado e evidenciado um ponto importante, e também introduzir um regime de controle acionista sobre as transações relevantes com partes relacionadas. Visa-se, pois, com esta transposição, como matar insuficiências de governo nas sociedades escutadas na União Europeia, reforçando os direitos dos acionistas e procurando incentivar o envolvimento destes na gestão das sociedades, com um foco que não seja do mero curto prazo e, portanto, promovendo que eles tenham uma perspetiva de sustentabilidade e, com isto, procurando, obviamente, resolver algumas das questões que se evidenciaram com a recente crise financeira. A proposta tem, obviamente, incidência no Código de Valores Mobiliários, assim também no regime geral dos organismos de investimento coletivo e o regime geral das instituições financeiras e com alguns objetivos que eu queria particularmente destacar e de uma forma muito sucinta, que é criar mecanismos que facilitem as sociedades escutadas para saber quem são os seus acionistas, nomeadamente informações relativas às identidades dos acionistas, o número de ações por eles detidas, desde quando são, como obrigar e obrigar também os intermediários financeiros a prestarem este serviço, registro e informação e transmitir também as informações que são relevantes aos diferentes acionistas. Um outro dos objetivos será como matar insuficiências de governo destas sociedades, reforçando os direitos dos acionistas e procurando envolver um envolvimento na perspetiva de sustentabilidade e de longo prazo. Também abordar a temática da remuneração, da remuneração dos administradores, matéria que será extremamente importante e é importante se ficarmos com a noção de que estas matérias poderão e deverão ser tratadas na Assembleia Geral das Sociedades. Um último aspecto, tendo presente as transações de partes relacionadas e poder com elas prejudicar as próprias sociedades, criar mecanismos de salvaguarda que protejam os interesses dos acionistas das sociedades. Terminava depois com uma referência muito particular, ciente que esta iniciativa já recebeu um conjunto de parceiros de entidades e, portanto, a expectativa do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que na especialidade possamos aprimorar, se for caso necessário, este regime e assim também dotar o nosso ordenamento jurídico de normativos mais eficazes e transparentes. Muito obrigada, Sr. Deputado.